Que marca de beijo é essa em você? Que beijo? Tem uma marca de batom em você aqui? Não é que não, emo. Tá... Dendo coisa, cara. Que hora é esse que você tava fazendo? Com quem que você tava? Olha quem me mandou a mensagem. Estagiária do RH. Tem que falar o mesmo que ela é a mais linda do prédio. Olha! Tô vendo que vou ter que fazer hora extra hoje, hein? Ufa! Oi, amor! Oi, amor! Tudo bem? Tudo jóia! Nossa, tá tão bonito hoje! É... Que bom, né? E aí, tudo certo? Tá tudo certo! Tá tão quieto! Hum... Ah, tô muito bem hoje não, amor. Tô meio estressado. Fazer hora extra hoje. Patrão, só a gente do saco. Não quer desestressar antes do trabalho, não? A gente não tem um tempo pra gente. Ah, não. Não quero não, amor. Nossa, quero descansar, ficar de boa. Mas tem que trabalhar. Nossa, Victor. Quanto tempo a gente não fica junto? A gente tem que ter um tempinho pra gente. A gente é casado há tanto tempo. Mas que tempinho você quer, Emily? A gente tá casado... Igual você falou, tamo oito anos juntos. E você quer ficar junto? Juntinho? Ah... Tá, Victor, tá bom. Ah, fala pra você, eu tô muito estressado mesmo. Me desculpa, mas... Cuidado, tem que trabalhar, fazer hora extra hoje. E eu vou terminar de tomar café na rua, tá bom? E eu tô indo nessa. Tá bom, Victor. Agora é hora extra todo dia. Oi, Bruno. Tudo bem? Tô bem também. Eu ouvi a mensagem que você mandou hoje pela manhã. Confesso que eu já esperava por isso, hein? Então, deixa eu te falar. Minha mulher acha que eu vou fazer hora extra hoje. E o que você acha de a gente se encontrar naquele barzinho? Do lado da empresa? Então, beleza, então. A gente deixa marcado pela sete. Pode ser? Combinado, então. Tá bom, até mais tarde, então. Tchau, beijo. É hoje. Vitor. Chegou tarde. Vitor. O que foi, Em? Que marca de beijo é essa em você? Que beijo? Tem uma marca de batom em você aqui? Acho que não, Em. Está... Dendo coisa, cara. Que hora é esse que você tava fazendo? Com quem que você tava? Quer saber, Em? Eu tava com outra, sim. Muito mais bonita que você. Cheirosa. Uma mulher que se cuida. E, de verdade, eu tô cansado de tudo isso no nosso relacionamento. Você não se arruma, não se cuida. E outra, Em. Você não tem que achar ruim de nada. Porque quem pagasse conta dessa casa aqui sou eu. E uma noite de prazer na rua é o mínimo que eu posso ter. Sendo que você não pode me dar. Tá me entendendo? E acabou essa conversa aqui. Onde é assim você pode ter. 300 mil! Onde é assim você não ficou ruim? Tchau.